Toma, toma, toma Toma, toma, toma E é esse Dr. Fabio Souza O brabo tem nó Brabo tem nó Dado por come Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tenta copiar, um dia você chega lá Tenta copiar, um dia você chega lá Lança a Cuba, Cuba, lança a Cuba Lança a Cuba, lança a Cuba Lança a Cuba, Cuba, lança a Cuba Quero ver a Cuba lançar Hoje eu não vou te machucar, tá? E aí DJ Pabio Souza? O brabo tem nó Só vou te arraxar pro beck, vou te putar pro mamá Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraxar pro beck, vou te putar pro mamá Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraxar pro beck, vou te putar pro mamá Hoje eu não vou te machucar, tá? Deita, bato, vê! Deu piru e tá xereca lutando UFC Deita, bato, vê! Deu piru e tá xereca lutando UFC Teintra, bato, vê! Deita, bato, vê! Fala fora! Fala dentro! E aí? Pateu, fê! E aí? Pateu, fê! Fala fora! Fala dentro. Fala fora! Fala fora! Fala fora! Fala forte, fala forte Fala forte, manda sim Manda sim Manda sim Manda sim Manda sim Putaria no ritmo Dola, Dola Dola Manda sim Manda sim